Concordo plenamente que teremos, se possível, aliar o nível adicional a um bom resultado, é isso que nós pretendemos, mas o fundamental é termos o conhecimento sobre este adversário. E este adversário tem um bom começo de época, ou seja, um excelente início de época. É um adversário com uma experiência muito grande de segunda liga, isto é muito importante, ou seja, todos os seus jogadores são jogadores que conhecem, que sabem o que é a segunda liga, que percebem os momentos e as fases de jogo, que sabem jogar também com, muitas das vezes, com o próprio adversário. Portanto, é um, como disse, um adversário experiente que vem com uma vocação e vem com resultados positivos já desde a época passada e, portanto, mantém esses mesmos resultados, o que diz que é uma equipa muito bem organizada, uma equipa muito competitiva e, portanto, uma equipa difícil, uma das boas equipas da segunda liga. Portanto, o que nos compete é contrariarmos todo esse poderio que o adversário tem. E penso que temos capacidade, temos que ser inteligentes, temos que saber ser organizados. É claro que penso que o jogo será um pouco com, nomeadamente, o desportivo de Chaves a dominar e a ser, se calhar, mais avassalador em termos ofensivos e o adversário é ser um adversário mais posicionado, mais em transição, com essa mesma objetividade que tem tido ao longo destes jogos, nomeadamente fora. Eu, como disse, o que eu pretendo é que nós sejamos tranquilos, saibamos manter a posse de bola, saibamos ser organizados e perceber que o jogo tem 90 ou 95 minutos, aquilo que o árbitro der. E o importante é nós estarmos sempre, portanto, coesos, determinados e, fundamentalmente, explorar aqueles momentos que pensámos poderão ser decisivos do jogo. É claro que nós sabemos que, se tivéssemos concretizado as oportunidades que temos criado, com certeza, se calhar, tínhamos outro resultado na Vila da Feira, mas o futebol é mesmo isso. O importante é que nós façamos esse trabalho durante a semana para que, no jogo, possamos estar mais perto dessa mesma determinação, dessa mesma confiança. Ou seja, com naturalidade, os golos, com certeza, que aparecem. Com naturalidade, se tem que treinar essas mesmas situações. Temos feito, portanto, ao longo desta semana e das outras, vamos continuar a trabalhar para que as coisas aconteçam de alguma forma mais natural. É verdade também que não adianta, pela experiência que tenho, não adianta estarmos a focarmos, nomeadamente nesse objetivo, a desgastarmos, sem necessidade, possamos dizer, nessas mesmas situações, porque sabemos que isto do futebol e a finalização é uma questão de naturalidade. É uma questão de momento, é uma questão de, muitas das vezes, entrar ou não entrar a bola, de ir ao posto ou vai para fora, ou então entrar na baliza. Portanto, tudo isso são pormenores que fazem-se com toda a neutralidade. Não vale a pena estarmos a forçar para que as coisas aconteçam.